E a Diretoria Municipal de Cultura encerra hoje o período de rematrícula dos cursos ofertados pelo Departamento de Cultura. Mas na semana que vem as inscrições começam para os alunos novos. O Emerson Willian tem as informações pra gente. A Diretoria Municipal de Cultura está com o período de rematrícula aberta para os cursos que são ofertados aqui pelo órgão. Sobre este assunto eu vou conversar com a Diretora Municipal de Cultura, Alessandra Lima. A Alessandra fala pra gente até quando vai o período de rematrícula destes cursos que são ofertados aqui pela Diretoria. Um bom dia a todos. O período de rematrícula começou dia 29 agora de janeiro e encerra-se hoje, dia 31. Mas ainda tem o período de matrícula para aqueles que desejam ingressar nesses cursos, certo? Sim, nós teremos aí o período de matrículas novas, que a gente fala de alunos novos, né? Porque, na verdade, nós vamos ter um apanhado depois de toda essa rematrícula e aí nós vamos estar colocando à disposição novas matrículas. Vai começar quando esse período de matrículas novas? Começa agora dia 5, né? De fevereiro, vai até o dia 7. São ofertadas 18 modalidades de cursos aqui na Diretoria, né? Você pode relembrar pra gente quais são elas? Então, nós temos aí pra ofertar a toda a comunidade canto e coral, teclado, acordeon, violão, violão caipira, violino, dança, dança de salão. Nós temos também a dança do ventre, fotografia, pintura, desenho artístico e escaleta, teatro, contrabaixo acústico, ukulele, violão, violoncelo, contrabaixo eu falei, né? E viola erudita. E esses cursos são ofertados pra diferentes faixas etárias, né? Mas que abrange aí uma grande quantidade de pessoas. Então, nós estamos com criança de faixa etária de 5 anos até 90 anos. Vem fazer parte dessa família. Certo. E quais são os períodos também que são ofertados, os turnos, na verdade, que são ofertados para esses cursos? Então, as modalidades são assim, matutino e vespertino e algumas modalidades no noturno, que ainda não estão todas, né? Certo, devido a nossa matrícula. A demanda que vai nos mostrar aí quais serão realmente os períodos maiores aí da demanda. E como que são feitas essas inscrições aqui, Alessandra? Então, nós estamos aí oferecendo, né? No site da Prefeitura. Vocês têm o endereço que pode ser online e também na Secretaria de Cultura. Vocês também estão lá com o link. Vocês podem acessar e tentar por esse link. Caso não estejam conseguindo, venham até a Cultura, aqui na Rosário Congro, de frente aqui à nossa Praça Municipal, Praça Ramstebit. Certinho, Alessandra. Muito obrigado pelas informações. Então, vale ressaltar que os cursos ofertados aqui pela Diretoria Municipal de Cultura são todos gratuitos. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. Obrigado.